Tchau, tchau aqui, tchau aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 t скорее всего mas agora você vê que as pessoas играem em play on the battlegrounds você acha que eu sinto na mesa? você acha que eu escuto e играю? esse cara потratou 900 reais para construir um simulação aqui está uma história mas não chega a carreta podano, sr. Tem, em dali, onde você está, te ждetá outra dose de carnavalho de carnavalho. Segue-se, deixe-se. Eu não posso em tachas переключir. Não posso. Você que está, não? Não, 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 não. Não, 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 não. É isso aí? Degeneratoria como? Que eu pergunto? E então foi visto. Ele joga. Ele gostava. Ele gostava. Ele gostava. Oi. 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 já se pula com o dia mk 416 score ele e o não é isso não me Próximo.